Ambos, ambos os, ambos as, ambos, both, nós usamos ambos sem o artigo e usamos ambos com os artigos masculino, os, feminino, as. So, we use both alone without article and we use both with the articles os, as, masculino, masculine and feminine, ok? Vamos ver a diferença, vamos ver quando nós usamos ambos com artigo e ambos sem artigo. So, let's see when we use both with artigo and both without artigo. Ambos levaram os filhos à escola. They both took their children, their kids to school, ok? No article. Ambos levaram, ambos, both, verb, both took their kids to school. So, no article here. After both, verb. Ambos os pais levaram os filhos à escola. Agora, nós temos o artigo os, porque nós temos o substantivo determinado. So, we use both, ambos, and the article os, e o artigo os, because we have the noun. The noun is determined, and here, in this sentence, the noun is not determined, but here, pais, parents, ok? They are, this noun is determined. Então, neste caso, eu uso o artigo os, porque pais é masculino, pai e mãe, mother and father. Os pais, the parents, both, parents. Ambos, os pais. Vamos ver outro exemplo com ambos. Let's see another example with both. Ambos dirigem com as duas mãos ao volante. They both drive with the hands on the wheel. Ambos dirigem com ambas as mãos no volante. They drive with both hands on the wheel. Ambas, as mãos, hands, mãos, is a feminine noun. So, artigo as, as mãos. Because many people drive with only one hand on the wheel, ok? So, you have to drive with the two hands on the wheel. So, um, 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 um